Olá, seja bem-vindo ao EXP Resolve com Linguagens e com Cláudia Fumi. Nós temos aqui uma questão fácil de fazer com um comando bem curtinho, que já começa aqui, começa a prestar atenção na estrutura, você tem aqui um verbo no gerúndio mais uma vírgula. Então, essa primeira informação aqui é só uma oração subordinada, mas o comando vai estar concentrado aqui, incorporando o devaneio da personagem. Ou seja, alguém incorpora o devaneio da personagem. E você já sabe até quem é, é o narrador. Então, tem lá o narrador, que é quem está contando a história, e esse narrador está contando uma história com a personagem. Ele incorpora o devaneio da personagem. O narrador compõe uma alegoria, então ele está fazendo aqui na fala dele uma alegoria, que representa o anseio de... Então, nós vamos pegar só isso aqui, ó. A alegoria representa qual anseio? Porque se você faz uma alegoria, ela está trazendo para quem ouve alguma coisa nas entrelinhas. Então, a pergunta é sobre essa parte aqui. A alegoria que ele faz está representando o que é anseio. Ler, né? E nós temos assim. Ela nasceu lesma, vivia no meio das lesmas. Então, a gente já tem aqui uma lesma. Ela nasceu lesma, vivia no meio das lesmas, mas não estava satisfeita com a sua condição. Então, automaticamente, quando a gente vê aqui a alegoria da lesma, a gente já imagina uma pessoa que está ali insatisfeita com a sua condição. Não passamos de criaturas desprezadas, queixavas, e só somos conhecidas por nossa lentidão. O rastro que deixaremos na história será tão desprezível quanto a gózula que marca a nossa passagem pelos pavimentos. A lesma deixa aquele rastrozinho transparente, mas brilhoso. E o que a gente vai deixar para a história? O que vai ficar ali em relação à nossa sombra? A essa frustração correspondia um sonho. A lesma queria ser como aquele parente distante, o escargot. O simples nome já deixava fascinada. Um termo francês elegante, olha aqui, elegante, sofisticado. Era um termo que as pessoas pronunciavam com respeito e até com admiração. Então, a lesma queria ser escargot. Mas lembravam as outras lesmas, os escargots são comidos, enquanto nós, pelo menos, temos chance de sobreviver. Esse argumento não a convencia a insatisfeita lesma. Ao contrário, preferiria exatamente terminar sua vida dessa maneira, numa mesa de toalha damascada, entre talheres de prata e cálice de cristal. Então, entre-se aquela coisa insignificante. E está lá, numa mesa sofisticada, entre pratos e talheres. Ali, deixa eu desenhar uma taçazinha aqui. E está ali chamando a atenção, sendo elogiada. Assim como o mar é o único túmulo digno de um almirante batavo, respondia, a travessa de porcelana é a única lápide digna dos meus sonhos. Então, a lesma acha que é o quê? Ela precisa estar lá. Vamos colocar aqui a lesma. A lesma acha que estar lá é morrer, mas morrer com nobreza, com dignidade. É isso que nós temos. Então, a alegoria é a da lesma. Ela representa o anseio humano de quê? De rejeitar metas de superação de... Ela não rejeita metas, ela está aqui. Restaurar o estado de felicidade não tem restauração, ela quer mudança e não restauração. Materializar expectativas de natureza utópica. É de natureza utópica porque lesma virar escargô. É meio utópico. Rivalizar com indivíduos não há rivalidade. Ela só quer ser mais elegante. Valorizar as experiências hedonistas do presente não é para valorizar o hedonismo. É simplesmente para se transformar naquilo que ela utopicamente sonha em ser. É essa ideia aqui. A gente experimenta a questão para poder fazer outras semelhantes com mais tranquilidade e clareza. Estou esperando você na próxima.